Temos aqui o bailinho de Santa Cruz, cujo assunto é Feitiços, autor do assunto é Ricardo Silva, autor da música são arranjos de Rodrigo Lucas, autor das cantigas é o Ricardo Silva e tem a duração de 40 minutos. Uma salva de palmas para eles. Aplausos 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 Como é bom-te abraçar, estar aqui à tua beira, e contigo festejar o Carnaval da Terceira. Chegou o Carnaval, veio o cheiro de magia, chegou o Carnaval e trouxe a alegria, mas tu vai se mexer, tanto é jazzeria. Do pequeno ao mais para o mundo, todos sabem como é, durante o nosso intrudo, já ninguém arrede a pé. Vem a dança e bailinho, ou comédia engraçada, por aqui neste cantinho, vai-se até de madrugada. Chegou o Carnaval, veio o cheiro de magia, chegou o Carnaval e trouxe a alegria, mas tu vai se mexer, tanto é jazzeria. A terceira, já a fervilha, batem forte os corações, pelas mesas da ilha, há frilhosos e pós-clorões. Plantajolas, bigalões, uma saia adornada, o acorde dos violões. E uma cantiga, banho e matemada. Chegou o Carnaval, veio o cheiro de magia, chegou o Carnaval e trouxe a alegria, mas tu vai se mexer, tanto é jazzeria. Chegou o Carnaval e trouxe a alegria, mas tu vai se mexer, tanto é jazzeria. Chegou o Carnaval e trouxe a alegria, mas tu vai se mexer, tanto é jazzeria. Chegou o Carnaval e trouxe a alegria, mas tu vai se mexer, tanto é jazzeria. Já tinha dito a vocês Já tinha dito a vocês E sabem bem que é verdade Esta foi a última vez que vos fiz a vontade Vem numa pessoa toda apresada Chega de encanto e fulgor E fica toda esgadelhada Só para andar a tapete voador Não foi tão mal assim Ainda estás bem airosa Pior foi o chapéu do Merlin Que ia para andar graciosa Cala a boca estupura Isto foi uma viagem infernal Antes de tivesse vindo de vassoura Tinha-me feito menos mal Um tapete grande e arejado Com um entretamento instalado E wi-fi para quem quiser Com um serviço de refeição Com um airbag anti-colisão Olha melhor que um avião da Rainer Um tapete o topo de gamba E vocês sabem bem que assim o é Mas para quem de tudo reclama Olha, pois para a próxima Vocês vão vir e é pé Olha, mas já que estamos aqui Apesar de todo esse queixudo Ao menos não nos empastamos Numa ventoinha da Serra de Cú Depois de todo este azar Não faltava mais nada agora Que uma pãe da minha arrancada A cabeça do pescoço para fora Era uma pena ela ser gostada Depois de ser assim tão bela Mas como ela é pouca ousada Nem ias dar por falta dela És muito engraçada Pela essa não te laço um feitiço Não fosse eu estar tão cansada Eu dava até um chato semuíço Meninhas, o que é isso agora? A cabeça tem que estar focada É que chega a hora de irmos embora E acabamos por não fazer nada Quatro feiticeiros afamados Aqui o Baltazar é dos mais atrapalhados Mas ainda faz umas coisinhas E há Morgana e a Pandora Que lançam feitiços na hora Apenas com as suas varinhas Varinhas de ponta fina Com adornos de cristal Que vêm a magotes da China E são vendidas na zona industrial Devias era estar do lado E deixar de pôr defeito Vocês trazem um cajado Que nem se aguenta direito Oh Morgana, não digas tanta asneira E tu não armes mais em risco É que eu mesmo torto desta maneira Ainda faz bem o seu serviço Há larida em qualquer canto E tanta gente para acudir Cada um cresceu pronto Não vamos ter mãos a medir Estamos aqui para ajudar Foi a isso que me propus Connosco eles vão encontrar Certamente uma nova luz E bastante falta está a fazer Da forma que o aumento da luz não para Só para uma luzinha se acender Já se paga os olhos da cara É a eda que os preços estão a aumentar E não sei se já atingiu o clima Ainda todos teremos de voltar Ao tempo do Petromax Ai Baltazar, que finura Um Petromax É o caça da altura Em que se usava era uma vela Acendia-se uma vela ao cerão Para iluminar a nossa casinha Mas que aí ia ser a numa mão A gente ia à lua E vinha E fazia-se um remédio caseiro Logo ali para alvear a dor Não se gastava muito dinheiro E lá passava o ardor Olha, e daqui para a frente Quem se queimar ou ficar doente Tem que escolher a hora certa E aguentar-se com fremeza Que é para quando sair de casa Ter a certeza que tem uma urgência aberta Até pode ser que a coisa mude Mas neste sistema de saúde É um penar para ser atendido Podes aí gastar mais do que quatro Pegas em ti e vás ao jogado E fica o caso dos ouvidos E para ser um rapaz É uma coisa louca Já não basta ter a barriga à boca A mulher ainda tem que se preocupar Se a maternidade está fechada Olha, e depois Tens que percorrer uma grande distância No teu carro ou na ambulância À procura de uma que te possa atender E é melhor despachares Que é para lá chegares Antes do bebê de nascer E se a coisa não encarrear Vais ter que desarrascar Se fores assim mais atrasada Porta-te atrás bem arredada E faz-se uma maternidade improvisada Bem ali no meio da estrada Vamos lá O meu vizinho lá caiu da escada Ficou então com a cabeça rachada A ambulância levou mais de uma hora Não se percebe porque tanta demora Estive com ele ainda um bom bocado O homem estava já meio avariado Falou do gato, do pai e da mãe De coisas que não interessam a ninguém Mas que já disse já ninguém aguenta Para o hospital foi assim que oitenta Ele foi visto com muita cautela Deram-lhe então Uma pulseira De flor amarela Ele esperou um pouco mais de dez horas E nesse instante não se viram melhoras A urgência apanhada de gente E todos eles se passavam à frente Chegou a hora do coitado entrar Para o doutor o poder analisar E a ferida dos olhos na hora Até pediu-lhe para a liga de fora Depois de ver todos os hematomas E avaliar todos os seus sintomas Abra o coro dos seus acervos E a conclusão O problema da saúde por aqui E que origina surpresas várias É que há médicos enfermeiros por aí Cansados de fazer horas extraordinárias E depois aparece um hospital privado Que lhes dá mais um dinheirinho E claro, lá vão eles com agrado E quem se lixa é o Zé Pobrinho É a saúde que emagrece Pela falta do dinheiro Quem está lá desaparece E eu a que sou fadiceiro É uma coisa fora de normal E que se vê menos E que faz menos falta a Portugal E que se vê todo o dia É aquela pessoa esperta Que faz desaparecer na hora certa E depois diz que foi magia O que acontece mais que uma vez E que deixa todo mundo a gestar É que mesmo sem chegar ao fim de um ex Lá desaparece o ordenado E isso é coisa do diabo Que deixa toda a gente de algebeiras vazias Mas o problema ficava solucionado Se o mês só tivesse quinze dias É o supermercado que está cá Olha, todas as vezes que vou lá me depar Como os preços sempre a aumentar Está cá de tal maneira Que metade da lista fica na prateleira E vence com um saco à banar Para que tudo possa cá chegar Temos que pagar o transporte Por isso o preço sem não aumentar É essa a nossa sorte Olha, sabes, está a ser muito magra A mim dá-me uns fervores Que no continente comem da nossa manteiga Mais barata que nos Açores Mas os Açores são terra abastada Se olharem para a ponta delegada Sabem no que falam então O caixo dos dedos acaba a ser renovado Já tinha venecimento guardado Para nova ampliação E no porto da praia Não há obra que se veja Todo o governo que ente ou que saia Não muda uma palha que seja Para esta gente é tudo natural E agora no manifesto eleitoral Lá estava eles carrapachados Dizem que faz parte dos planos Mas nem daqui a cem anos O caixo está a acabar É um povo grinto Acredita em toda a gente E pensa que há o que será feito Olha, disto não faltam as pessoas As festas afamadas e as touradas Está tudo mais que perfeito Mas queriam para as touradas acabar E o Parlamento Regional teve que votar Mas manteve a transição Quando ao bar Algo não lhe agrave Lá vem-lhe logo impor a sua vontade Sobre o resto da população E isso vem sendo habitual E até há aquele pecado banal Que eu gosto muito de utilizar Embora até dê uma certa virtude Em vez de ser Quem está mal que se mude É quem está bem É que tem que se mudar Estas coisas põem-me à rasa Outra coisa que está mal São as prestações da casa Que têm subido uma coisa fora do normal São os bancos Que estão-se a aproveitar E muita gente está sem enquetar-se A coisa bem que se complica É um tal fazer contas à vida Pois resta pouco para a comunidade E o ordenado nas dicas E os portugueses bem podem esperar sentados Pois os banqueiros estão arrematados A ganharem os seus milhões Enquanto uns se matam a trabalhar Eles é um tal de enfardar E engordam que lhe leitões E como o dinheiro é outros Eles começam a ficar em meio todos E pregoem-se com aquela vista parada E mesmo que tomem-se em trumbo Logo de manhã em giú Nunca se lembram de nada Ora, e embora que sejas coisa que incomode Parece que agora virou moda Assim por toda a Europa Chama-se Alzheimer Doença de gente fina Porque se fosse um pobre que não atina Era tu Tu como as botas da tropa Olha, mas se tu tiveres um palheiro alançado Assim, num canto de um cerrado Podes ganhar um dinheirão Como ele está no meio da natureza Entre o verde e o céu azul turqueza Ainda o vendes por meio milhão E aqui nem na terceira As casas estão caras de maneira Mas ninguém torce o nariz Tinha uma à venda num site Que eu partilhei e até fiz um like Mais cara que em Paris É de pôr as mãos às gadelhas Uma coisa que não se explica Em Portugal Um lugar para abrigar as orelhas É só para ginsica Comprei uma casilha para viver Na internet pensei eu te encontrado Peguei um dinheirão lá que eu vi Pois pela ponte parecia se há Mas afinal tem cristal brilhado E janelas também já não havia Parecia um pereiro abandonado Mas se bem-lhe o goiado A Deus até qualquer dia E se tu queres vender Venho então E não penses menos um milhão E se tu queres contar Venho só lá bem Antes fico sem casa da tua mãe E se tu queres vender Venho então E não penses menos um milhão E se tu queres contar Venho só lá bem Antes fico sem casa da tua mãe Oh Baltazar Eu estava aqui a reparar Nessa coisa tens aí espessada Eu acho que tu a precisavas limpar Ela está um pouco embaciada Lá nada Ela está mais que lambida E antes de sair de casa Foi poluída E sintonizada Embora pareça mal Ela está a apanhar um sinal Que vem aqui da reta da achiada Ah Então é nevoeiro quanto coira Só não se bate por um triz Está abaixo de tal maneira Que nem vemos a ponta do nariz E se não houver quem te acude Da forma que não há manutenção Muitas vezes é miúdo As pessoas ficam sem saber onde estão Pois Por isso há coisa de uma semana e tal Da praia saiu um casal Que ia passear para o relevão Olha mal passaram o galanta A nebelina era tanta Que para se ver era uma inquietação Ele os olhos bem que abria E a mulher numa gritaria No meio daquela aflição Olha lá para ajudar Lancei um feitiço Que eles quando eram por isso Estavam no algarve de carval Olha Para os livrais da contra de mim Eu até percebo Que naquele momento Foi a melhor decisão Pô-los no meio daquele arvoreio Oh morgada Mas fica longe que me tem medo Do parque do rei o vó Isto tudo Porque não há riscos na estrada A via Quando foi inaugurada Agora só é disco da seguinte A coisa está tão mal feita Que não sabes se vais no moio Ou à direita E só te safas Se veres um carro à frente E se fizéssemos uma derrama Como se faz pelos bolos Para pagar a dita tinta A quem a tem E assim Dividido por todos Não toca nada a ninguém Não há nada Olha a gente vai abrir aquela vedação Arrancar todas as chacas Mudar a civilização E dar prioridade às vacas Para circularem livremente Andarem para trás E para a frente Por cima E em volta da rotunda E assim se aumenta a qualidade E elas podem comer à vontade A erva que por lá amunda E nos dias de maior nevoeiro Podiam formar um carreiro Dividindo a via em metade E assim quem vinha da praia Tinha a certeza Que depois de subir a presa Chegava bem à cidade E o clima Também anda diferente Não é como antigamente Em que sabia sempre Qual era a estação Hoje fazem as quatro estações Um dia Inverno e outono Até o meio-dia E à tarde Primavera e verão E os Açores têm penado Com chuva e vento encanado Que já fazem parte da rotina Olha em outubro do ano passado Fez um temporal desparatado Que até levou à tenda da marina Pois foi um apenas o que aconteceu Mas a proteção civil avisou Que o tempo ia estar mal Mas o cuidado foi bem legente E eu sempre ouvi dizer Que em casa de ferreiro O espete costuma a ser de pau Quem vive nestas ilhas Tem os seus constrangimentos Não são só maravilhas Também tem dois instrumentos E então quem anda de avião Passa bem o sem susto Ele até pode aterrar no chão Mas é sempre a muito custo Olha e quando vem de Lisboa um avião Os passageiros ficam em mal de coração Quando uma tempestade faz Ele pode dar voltas o dia inteiro Com muito vento e muito nevoeiro E depois pega em si Volta para trás Eu vou-vos contar um segredo Conso Uma mecanista que tinha mente Criou uma ponte De qualquer maneira Como não gostava De andar de avião Pediu Fizesse então Uma ponte São Miguel Para a terceira Olha Aquilo era uma obra tal Que mesmo com o meu poder subnatural Era coisa que eu não conseguia E com a tristeza rapidamente pousa Disse-lhe Para escolher outra coisa Que esse desejo Eu concedia Ela queria Deixar-te falar À moda de São Miguel E eu lá Fiz o meu papel Como sou um mago Com a idade Foi só a demora Dos dedos de estalar Que a ponte Ficou-nos a leguar Com duas faixas Para cada lado Mas não sei aquela É mesmo muito forte Quem nasce com ela É até à hora da morte Ah e aí na terceira Ficou a roubo No passado mês de outubro Com o seu lindo carnaval Depois de tanto esforço dispendido Ele sempre foi distinguido Com património cultural e material Sei que é uma coisa Sei que é uma coisa que Estimas 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 Sei que é uma coisa que estimas E há algo que também me agrada Pior é que agora a próxima vai ser A batalha das limas Que se faz em Ponta Delgada Pois claro Eles não vão querer ficar atrás E agora que já sabem como se faz Fica mais fácil o caminho Olha mesmo É uma coisa que eu gosto muito de ver Olha Quem é que não ia querer Levar com a lima no fossoio E aqui na ilha de ceira Parece que se formou fileira Para os que andavam sedintes Eu achei graça até Parecia um beijapé Para receber os agradecimentos E do alto os seus balcões Bem puxaram dos galões Para receberem louros e louvores Uma e outra pessoa atrevida Que em toda a sua vida Nada fez pela cultura nos ossores Foi surpreendente E toda a gente ficou feliz O carnaval até património É do nosso país Tocaram acordeões Que os violões E o bandolim Foi festa a noite inteira Pois a terceira É mesmo assim O que andavam sedintes O que andavam sedintes O que andavam sedintes E o que andavam sedintes Que os jovens Seja mal, é o maior feiticeiro no mundo. Não o trinta será o que tem. Quem será o maior feiticeiro aqui deste país? Eu já ouvi uns boatos que é o Luís de Matos. É o que paraixo diz. Pela nada, o maior mágico que há memória e que vai ficar para a história e que anda sempre armado com o seu cotel é conhecido a toda a gente e gosta muito de ser presidente. É o grande professor Marcelo. Ele lançou foi um feitiço e armou também em risco em território português. O seu poder exerceu e duas assembleias só veio em pouco menos de um mês. Foi o Costa que andou e o bolueiro que não chegou ao fim do seu mandato. A coisa está bem torta, mas para o Marcelo só importa é aparecer no retrato. Ele ficou foi meio abalado quando foi divulgado o caso das gêmeas brasileiras e para o seu contentamento. Na hora de receber o tratamento elas foram as primeiras. E houve testemunha que o presidente meteu-se com uma cunha. Eu cá fiquei uma fera. Quem vem de fora vê o tratamento apressado e o português pobre coitado tem que ir para a lista de espera. Olha, mas sabem? O que vale é que foi baratinho. Só custou quatro milhões e pagas é que fui. Tal cambada de altrabouço. Nós de ser assim que da maneira que as coisas estão não vale a pena fazer chifrinho porque mais milhão menos milhão. Ele está com o ar mais pesado mas de língua ninguém o poara. Eu via era estar calado e ter vergonha na cara. Ah, e o Costa também achou que tinha acabado a sua missão e ao Marcelo apresentou o pedido de demissão. Mas antes tudo foi basculhado. Nelson Bente foi poupado e foram colocadas algumas cutas e alguns foram indiciados por serem acusados de fazer algumas pelutas. Houve ministros e ministras que fizeram coisas sinistras sempre em nome da nação. Os cofres do Estado encheram e a um e o outro amigo deram e também tiraram bem o secunhal. Os cofres estão a transbordar por fora. O António dizia isso todos os dias antes de ir embora. O governo rio-se em Gertafú e português faça pouco barulho e jante de aos beiras vazias. Em um tempo-se em Caná de Galileia Jesus teve uma ideia em água em vim transformar e houve com uma alimária do seu nome Vitor Scária que a sua sorte quis tentar e numas parteleiras baixas ele arrumou umas caixas de Vindão e Lafonche e foi só acender a luz das candeias que as caixas ficaram cheias de 75 mil destons. Também quero aprender esse truque digam lá que não iam gostar desde que não fizesse mal a ninguém era coisa para a gente se consolar. E por aqui o Belieiro também saiu do poloiro quando estava quase acabar. Mesmo que ele não quisesse houve quem a corda roesse isto nunca se sabe com quem contar. Quem faz estes contratos já devia saber que os ratos são os primeiros a andar. E durante o mês de janeiro durante o mês de janeiro vi-se para aí tanto, tanto Romeiro a bater de porta em porta a abraçar os moribundos a prometer mundos e fundos e a fingir que alguém se importa. E depois uns ficam estressados se começam a ouvir uns recados de um e de outro eleitor e então para atenuarem essas más horas entregam às senhoras um kit de costura e uma flor. Houve um que um beijo quis dar numa mulher que estava a passar assim um pouco apressada no meio daquele rebeliço. Olha! Quando ela deu proíço tinha a cara lambuzada. Temos que aproveitar estas ações pois já sabemos como elas são pois só nas próximas eleições é que eles te voltam a passar cartão. Olha! Com tanta gente que se apresentou muito partido que se encantou para ter a sua lista fechada pois muitos que para lá vão é só para terem uma profissão pois não sabem fazer mais nada. e muitos olhassem no espelho nem sequer nos apareceu à frente mas nunca faltou um chinelo velho para um pé que está doente. Ai! Tanto feito ser encoberto que gosta de se armar esperto e deixa o povo lixado. Que finge ser pessoa de banho mas se for analisar banho não vale onde estão froados. Olha Baltazar vai buscar o tapete. Merlin segura bem esse barrete e tu vê se não morres susto. Vamos pegar e andar a ver se vamos para um lugar que seja mais correto e justo. O país janta às voltas toda a gente quer ganhar e já se fazem apostas sobre aquilo que irá ficar. Fazem promessas, são rolos só para nos voltar. Dizem que somos todos tolos e que vamos acreditar. A nossa terceira bela também viu uns zangões que só sou membrão dela em tempo de eleições mais vale ficar quieto mais vale ficar quieto e sem conversa da treta que acenar com um projeto que nunca sai da gaveta. o país jantar vai estar jantar com um projeto que já chegou a nossa vida E a dor de chené mas três da moça e o chené não é que a dizer que a festa continua pois vai o foco ao salve vai por esta em casa Quando chega a despedir A voz fica com outro dor Fica ferida, é mais sentida Estar aqui foi tão bom O teu sorriso é como o pão Que à noite se serve na ceia De mão em mão, cai no coração E deixa a alma cheia Deixarei o maçom O teu coração fez o meu fundo E darei um forte abraço De amor A sapateia se ajeita E vem cantando a saudade Moda perfeita e até se reita No pão da amizade E vem seu foguetes no ar O povo vem, não tem demora Dançar, gritar, representar E alimente o sorriso é como o pão O teu coração fez o meu fundo E darei um forte abraço De amor Deixarei o maçom Deixarei o maçom No coração fez o meu fundo E darei um forte abraço O teu amor Deixarei o maçom Passa o tempo tão depressa Tudo mudou, nada é igual Já não regressa e mal começa Estamos no carnaval Tu és terceira da cultura Das touradas e festivais Mar de cantura Espalhas ternura Pelos teus esmãs Deixarei o maçom No coração fez o meu fundo E darei um forte abraço De amor Deixarei o maçom No coração fez o meu fundo E darei um forte abraço De amor Se a praia fores um dia Tens de passar por Santa Cruz A alegria e simpatia Que a todos te dão Adeus, minha gente querida Antes que o plano Volte a fechar Agradecida Por toda a vida De vós irei lembrar Deixarei o maçom No coração fez o meu fundo E darei um forte abraço De amor Deixarei o maçom No coração fez o meu fundo E darei um forte abraço De amor Maior do que o mundo Maior do que o mundo Maior do que o mundo Deixarei o maçom No coração fez o meu fundo E dar eu te dê um forte abraço E a grande abraço Deixarei o maçom No coração fez o meu fundo E a grande abraço Deixarei o maçom Se a praia fores um grande abraço Aplausos Aplausos